O árbitro não quis Negócio tá russo, hein? Minuto de silêncio, quero crer que seja uma homenagem próxima a Carlito Rocha Grande botafoguense, grande homem do esporte brasileiro Tá aí, meu caro telespectador! Começa no Maracanã, Rio de Janeiro Vasco da Gama e Nacional de Manaus A equipe esportiva da TV Educativa Registra com muito pesar O falecimento de Carlito Rocha A quem este futebol tricampeão do mundo tanto deve Ele, que talvez tenha sido o mais supersticioso torcedor do futebol brasileiro E um dos maiores dirigentes que o botafogo teve em todos os tempos O nosso pesar pelo falecimento de Carlito Rocha É o Rosemiro Aí, o Abafa! Toque do Marquinhos, tem pedido César Partida que começa no Maracanã e com muito prazer nós estamos recebendo o Nacional Esta simpática equipe de Manaus Daí o Vasco, Zé Goleiro, Mazaropi Dois, Rosemiro Três, Orlando Quatro, Ivan Meia dúzia, João Luiz Cinco, Serginho Oito, Marquinhos Onze, Zandonaito Sete, Alcides Dei, Roberto Capitão Nove, César Técnico, Zagallo Público bastante pequeno no Maracanã A torcida Cruz Maltina não prestigiou esta apresentação do time de Zagallo Mas nós temos uma temperatura Muito agradável na noite de hoje aqui no Rio de Janeiro Nacional de Manaus Vasco da Gama Tomara que os senhores tenham uma partida excelente Aqui no Maior do Mundo Eli cobrando Daí o Nacional, Zé Goleiro, Rafael Dois, Gilberto Três, Ademir Quatro, Galvão Meia dúzia, Eli Cinco, Marinho Oito, Fernandinho Dez, Jairo, Mendonça Sete, Pendelaque Nove, Careca Onze, Reis Técnico, Crébel Furtado O Jairo Mendonça É irmão do Jorge Mendonça A corrida do Dinamite Bloqueada pelo Marinho Jorge Luiz Roberto Pra quem, meu filho? É, mas a busca do moço lá O Fernandinho também foi ruim Falta Roberto Zero a zero Muito tranquilo, Rafael Quem apita, Zé? O árbitro é do Rio Grande do Ciro Valdir Lohuz Os bandeiras são do Espírito Santo O bandeira vermelha é Henrique José Ribeiro Que acompanha no primeiro tempo o ataque do Nacional Do lado oposto, com a bandeira amarela João Mário Bastos Valpão Ademir Poder esquerdo, Reis A recuperação do Alcides Rosemiro Zero a zero Está lá o Zanzonade Bom toque, César Orlando Lelé penetrando pelo flanco direito Este é a recuperação de Gilberto Quando a defensiva do Nacional falhava Vamos lá Este é o grupo E Os quatro clubes jogaram apenas um jogo Um jogo O Galícia é o líder com dois pontos ganhos Em segundo Vasco e CSA Com um ponto E o último Nacional Sem vitória Uma derrota apenas Três minutos do primeiro período Nacional de Manaus Zero Vasco da Gama Zero No futebol da TV Educativa Do Rio de Janeiro A luta do Marquinhos A tomada no meio da intermediária É o Nassa Fernandinho Bom toque de bola Jairo Penetração de Reis Apoiando Eli Nacional tentando chegar Marquinhos tomando Bom lançamento do Jairo A devoração do combate de Careca E o Jairo pegou mal na bola Na marca de cinco minutos do primeiro período Do Maracanã Vasco da Gama Zero Nacional de Manaus Zero Pela Taça de Ouro Estou tendo o prazer de cumprimentar O analista Da TV Educativa do Rio de Janeiro Aquele Tirol Tirol Boa noite Quem é o favorito hoje Aqui no Maracanã? O favorito Em primeiro lugar É a eletrônica Porque pifou todo o sistema Aqui do Maracanã Não existe Placar Agora o Vasco Evidentemente Bom Essa falha Na devolução do César Mas o Vasco É claro É o favorito Está se lançando Todo para o campo Do ataque Enquanto que o Nacional Vem com uma posição modesta O que é Absolutamente Compreensível Acho Que o Vasco Tendo Um pouquinho de calma Quer dizer Se afogar demais Vai ficar complicado Mas se tiver Também um pouco mais De paciência Chega fácil ao gol Nacional de Manaus Zero Vasco da Gama Zero Nós temos um encontro Marcado nesse sábado Meu caro Tanto Espectador Você vai ver A melhor cobertura De Brasil e Chile Transmissão da TV Educativa do Rio de Janeiro Ao Vigo De Ribeirão Preto Será um compromisso Amistoso da equipe Comandada pelo Tere Santana Mas Um amistoso De muita valia Já que no outro domingo A equipe brasileira Enfrenta a Bolívia Aqui no Maracanã Corte do Galvão Dando de presente O ataque do Vasco da Gama Também não teve A recuperação necessária Galvão Toma bonito Pelo Nacional A pauta foi cometida Pelo ponteiro direito Auxíde Primeiro gol da rodada Desta noite Pertence ao Santos Santos Um cruzeiro zero Domingo tem futebol Pela TV Educativa Você vai ver Botafogo e Santos Comparência ao Maracanã Traga a bandeira Torça pelo sucesso Do futebol brasileiro Depois da mesa redonda No nosso esporte total Você vai ver Neste domingo O VT completo De Colorado E Flamengo No canal 2 É claro Gilberto A equipe do Nacional Tentando a penetração Pelo flanco direito Vasco da Gama Tomando Está o Gilberto Tocando Marinho Fernandinho Passamento de profundidade Bendelaque Maza Muito tranquilo Mazarobi Marca de 9 minutos No primeiro período Aqui no Maracanã Vasco da Gama Zero Nacional de Manaus Zero Roberto Marcado por 3 César Alcides A equipe do Zagalo Penetrando pelo flanco direito Tirou A TV Educativa Vai conferindo E eu gostaria De um palpite seu Quem está melhor Com aproximadamente Daqui a pouquinho 9 minutos E 30 do primeiro período Dominando o jogo Por completo Vasco Está apenas Tentando saber Como furar Esse bloqueio Estabelecido pelo Nacional Que dentro Do Do regulamento Dentro da disputa De pontos Faz o que tem que fazer Se cuidar ao máximo Mas O Vasco O problema do Vasco Vai ser Como Romper Esse bloqueio Estabelecido pelo Nacional Muito melhor O Vasco Inteiramente superior Dominando o jogo E apenas procurando o gol Jorge Luiz A equipe do Zagalo Atacando pelo flanco esquerdo Marquinhos Serginho Aparecendo no lugar Do Dudu Toque do Dinamite Serginho Penetrando Gilberto cortou E cortou bem Coteiro direito Bendelac Muito recuado Pelo Nacional Ivan Toma Fernando Tranquilo Tranquilo Lele Apoia pelo flanco direito Vasco da Gama Muito ruim O lançamento Ivan Na marca de 10 minutos Do primeiro período Vasco da Gama Zero Nacional de Manaus Zero Estamos juntos Meu caro telespectador Nessa taça de ouro TV Educativa Do Rio de Janeiro Com a TV Nacional De Brasília Canal 3 TV Educativa Do Amazonas TV Rondônia Porto Velho Fernandinho Orlando Muito bem plantado Marquinhos buscando Zero a zero Arracada de Marquinhos Penetração do Rosemiro Como se for a ponteiro direito Por ali vai muito bem Marquinhos pelo Vasco Roberto ajeitando Aí o Jorge Luiz Opa Ove o toque de vão O Arp considerou Toque involuntário Considerou bola na mão Né Zé? É Marinho pelo Lassa Toque do Careca Marinho Na equipe do Nacional De Manaus Todo mundo trabalhando Para impedir a investida Do Vasco Marco Antônio Zero a zero Jorge Luiz A equipe do Zagallo Tocando com tranquilidade Serginho Ela é atração Perigosíssima Pelo comando de ataque O time do Zagallo Segue atacando Pelo franco esquerdo Cobrança do Alcides Pela ponta esquerda Amanhã tem um voo aí Para Ribeirão Preto Botaram o nome Gozado no voo Pior é isso não Pior é que eu estava chegando No Maracanã Ainda me lembrar Olha Cunha Amanhã é sexta-feira Treze Mas não é agosto Falei foi bom você me avisar Que eu vou levar o meu gato preto Que eu tenho lá em casa Vasco da Gama Zero Nacional de Manaus Zero Estaremos visitando A linda cidade paulista De Ribeirão Preto Onde a equipe brasileira Joga frente ao Chile No próximo sábado Você vai ver a melhor cobertura Pela TV Educativa No Rio de Janeiro E pela Rede Educativa De TV Samba a noite Roberto Zagueiro contra zagueiro Gilberto fez a proteção Pelo Nacional Mas o Vasco da Gama Segue atacando Cobrando o escanteio Pela ponta esquerda Domingo tem esporte total A partir de nove da noite Alcides Cobrando Tirada do goleiro Rafael A recuperação rápida Do Vasco da Gama Jorge Luiz Tentando o ataque A bola bateu No ponteiro direito Do Bindelac Jorge Luiz Marquinhos A volta de Jorge Luiz A falta foi cometida No meio da linha intermediária Marquinhos Tentando a penetração Como ponteiro esquerdo Marcado pelo Gilberto Cruzamento do Jorge Luiz Muito mal É a observação Daqui do companheiro É que a cabeça do goleiro Do Vasco da Gama Do Nacional Digo Do Rafael Ela é azul em cima Uma lista preta E muito branca Na altura do estômago Se confunde um pouco A cabeça do Vasco Mas o hábito Não se manifestou Jorge Luiz Cobrando Ô Jorge Luiz Para com isso Né meu filho Chirão Daqui a pouco Teremos 15 minutos Do primeiro período Vasco da Gama Zero Nacional Zero Na opinião Do comentarista Da TV Educativa Como está a partida No Maracanã O Vasco Joga totalmente errado Na frente Pelo Nacional Só existe careca Então a solução Tem que ser feita Por baixo Tocando a bola E o meio do campo Do Vasco Até agora Não conseguiu Absolutamente nada Serginho Marquinho E Zandonardi Estão cercando A saída do aniversário Que praticamente Não existe E tentando Jogadas De 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 lançamento Quando É muito mais fácil Colocar a bola No chão E sair jogando Esse é meu ver O grande erro Do Vasco Até agora Reis Monteiro esquerdo Nacional É perigoso Estava lá O Mazaropi Daí a TV Educativa Conferindo Companheiro Reinaldo Buri A bola perigosa O Mazaropi Saiu e buscou Vasco da Gama Zero Nacional de Manaus Zero É a TV Educativa Do Rio de Janeiro Com a TV Nacional De Brasília Canal 3 TV Rondônia De Porto Velho TV Educativa Do Amazonas A corrida Do Jorge Luiz A recuperação Do Gilberto Zagueiro Contra zagueiro É E o João Luiz O reclama ali Do hábito Sofreu falta O lateral João Luiz Do Vasco da Gama Em relação ao jogo Também Me parece o seguinte Por que que o Vasco Não começa a atacar Violentamente Pelo lado direito Com o Rosemiro Aproximando mais Roberto Mais César Rosemiro é um jogador De alta versatilidade Do ponto de vista ofensivo E o Vasco Está se concentrando Aqui pelo lado esquerdo Onde até agora Não produziu Absolutamente nada Rosemiro Aí o César Trabalhando recuado Quando ele busca o jogo Naturalmente Fica o Roberto Tiramite 0 a 0 Na marca de 18 minutos Do primeiro período O Maracanã Orlando Acompanhado pelo Careca O comandante de ataque Está muito recuado Auxílio ajuda Vasco da Gama Está penetrando Pelo franco direito A falta foi cometida Pelo Elis Aquele esquerdo Fique no canal 2 No próximo sábado Você vai ver A melhor cobertura De Brasil e Chile Transmissão Ao vivo De Ribeirão Preto O goleiro Rafael do Nacional Colocado pelo canto esquerdo Tem muita gente Tem muita gente Que cobra bem No Vasco da Gama Daí a formação Da barreira Vai lá o Rosemiro Empurrado pelo Galvão O Orlando Toma a distância Que não tem mais tamanho Caiu Lelé Testada do César Agora muito perigosa O Rafael acompanhando Porque o Roberto O Nacional está todo No seu setor defensivo Então está de fato Tentando O seu objetivo Que é pelo menos Levar um ponto Ele veio aqui Para empatar Agora um contra-ataque Com perigo Já sei É, não tem dúvida Mas pelo menos Tem que fazer Alguma coisa De ataque Mas eu acho Que o Vasco Não vai demorar A chegar seu gol Ao Síris Até o presente momento O Nacional Não está permitindo Orlando Muito bem na partida Toque do Rosemiro Orlando Passada pela bola Estava cobrindo O Ademir Ali no miolo De zaga Do Nacional E mais uma vez Realmente Muito bem platado Vai lá Mais uma vez Jogadores do Vasco Reclamam um toque De mão na área Do Nacional Orlando Lelé Toque do Fernandinho Falta cometida Contra a equipe Do Vasco Da Gama e Careca Domingo Tem esporte Total A partir de nove Da noite Você vai ver Botafogo e Santos Na melhor cobertura Pela TV educativa Do Rio de Janeiro Depois da nossa mesa Redonda O VT completo De Colorado E Flamengo No Canal 2 É claro Maracanã Na marca de 20 minutos Do primeiro período Roberto 0 a 0 É que o Zandonayde Passou pela bola Né? Fernandinho É ali Conteiro esquerdo Reis Trabalhando Chamei a atenção Dos senhores No início da partida É um jogador Perigoso Lançamento Jairo Conteiro Pendelaque A Zela Atira Muito mal Para o técnico Krebel Furtado A Tony Quer esperar O Vasco Da Gama Aguentar O 0 a 0 Para o Vasco E o desespero E tentar O contra-ataque É isso? É principalmente Agora no início Nesse primeiro tempo Nós vamos Jogar com precaução Estudando E puxar o Vasco Para cá Para meter Nas copas O Bendelá Que é um jogador De muita velocidade Entrar E o centroavante O careca Rosemiro Santa Noite A equipe do Zagallo Procurando a penetração Pelo flanco esquerdo Está aí o Roberto Dinamite Corrida do Jorge Luiz Ele preferiu o Marco Atônio Não houve nada Não, não houve nada Jogou Jogou Exato, Zé Marinho está aí Bedelac O nome esquisito Do ponteiro direito Do Nacional Marinho Nacional se aproximando Fernandinho Pelo meio de intermediária Marinho ajuda Jairo Irmão do Jorge Mendoza Parece muito Com o Jorge Mendoza Aizel A falta perigosa É, o jogador do Nacional Sentiu bastante Está caído O hábito O Lohus Observou Mas Não chamou Os padroneiros É o Jairo Mendoza Estamos juntos Meu caro telespectador Nessa taça de ouro Futebol pela televisão Do jeito que você gosta Comando da TV educativa Do Rio de Janeiro Com a TV Nacional de Brasília Canal 3 Mazaroff me assustado Marinho A recuperação Cruz Baltina Está aí Jorge Luiz Marquinhos 0 a 0 Deu mal Mas muito mal Serginho Careca tocando Jairo Benderac Tomada de Rosemiro Auxílias Sandoraj Contra-ataque Cruz Baltina O César Caído pelo flanco direito A recuperação Excelente Do Galvão Na marca De 24 minutos Do primeiro período Maracanã Nacional de Marau 0 Vasco da Gama 0 Venha para a TVE Uma opção De audiência Trabalhando pelo Vasco Da Gama Orlando Defesa do Nacional Falhando Mas o Gilberto Fez a recuperação Tirol Daqui a pouquinho 25 minutos De jogo No Maracanã Na sua opinião Quem está melhor? Como está a partida? Um jogo inteiramente Afeição do Vasco Mas que está cometendo Um erro primário O Giral Sim O Vasco Marcou um sobrepasso Do goleiro Difícil os árbitros Marcarem esse tipo de falta É Realmente Abusando E hoje O Lohut Observou e marcou É É uma realidade É muito perigosa Embora dois toques Mas de qualquer maneira O Vasco Me parece Desprezando O seu potencial De ataque Pelo lado direito Com Rosemiro Orlando Podendo deslocar Por ali César E fazendo Uma série De preciosismos Inteiramente Sem cabimento Do meio campo Com o Zandonade Marquinho e Serginho Por quê? Eu não entendi O goleiro foi lá Querendo fazer cera Fez uma bobagem Roberto Jorge Luiz Foi inteligente Toque na bola Curtinho Dava lá o dinamite Conferindo Revei educativa Conferindo Veja aí Sábado tem futebol Internacional A grande cobertura Será da TV educativa Canal 2 Do Rio de Janeiro Você estará comigo Acompanhando O Brasil e Chile A partir de 16h45 Ao vivo De Ribeirão Preto É nesse sábado No Canal 2 É claro Aceleto Orlando César E o Vasco Da Gama Perdendo Outra excelente Oportunidade É mas o João Mário Vasco Ao bom Com a bandeira amarela Marcou impedimento Do ataque do Vasco A TV educativa Confere Mas o lançamento Do César Foi um lançamento Muito bonito Pelo flanco direito E o zagueiro Do Nacional Está confundido Chamaram os pá de olheiros Se o objetivo Do Nacional É realmente Arrancar um ponto Aqui Até o momento Produz O jogo Planejado Pelo Furtado Não o nosso Evidentemente O técnico Furtado Mas o Vasco Insisto Na minha opinião De que está Desperdiçando Tempo Deixando o jogo Correr Achando que pode Vencer A qualquer momento E perdendo A grande Potencialidade Do seu ataque Que é pelo lado direito Até agora Por exemplo Rosemiro Nada fez Em termos ofensivos Nada fez E o jogo Quando vem pelo lado esquerdo Há sempre Uma tentativa De puro toque De João Luiz Para O Roberto Ou um lançamento Na área Mas Coisas assim Triviais No futebol O Vasco Tem que organizar É por ali No momento Como vemos Com Orlando É por ali Que tem que sair O Galvão Estava fora de campo Já foi atendido Se prepara para voltar Número 4 do Nacional O Nacional Até o momento Com 10 jogadores Santonade Tocou bonito Marquinhos A torcida Não perdoa Marquinhos tinha tudo Para fazer uma jogada Pelo flanco direito Preferiu Jorge Luiz Da esquerda Falta cometida Pelo Fernandinho Retornou O quarto zagueiro Galvão Felizmente Bom nome Ali na zaga Do Nacional de Manaus Orlando A marca de 28 minutos Do primeiro tempo Vasco da Gama 0 Nacional de Manaus 0 É aquilo que diz O analista Aquiles Chirol Às vezes Uma equipe Pensa que ganha No momento que quer Né Vai aí em banho Maria E quando Deseja a vitória Fica difícil E nessa altura O goleiro Rafael Não fez Nenhuma defesa Roberto Dinamite Sempre acompanhado Do Gilberto Ivan 0 a 0 Está muito embolado O time do Vasco Rosemiro Estava como comandante Ataque Ornado